Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, nós já estamos aí com o Ermac no level máximo, tivemos vídeos mais cedo mostrando todas as gears, skins e recompensas do personagem e, como eu tinha avisado naquele vídeo, hoje eu vou trazer pra vocês aqui todos os brutalities do personagem que a gente desbloqueia nos níveis de maestria e como fazer cada um deles, além de o segundo fatality dele também. Sejam todos muito bem-vindos aí meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos de MK1, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiola.net e confiram aí esse vídeo que eu acabei de mencionar com todas as guias, skins e recompensas do personagem. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessem lá e dê essa forcinha pra gente então, vamos lá pessoal, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui e vamos acessar primeiramente o versus local, pra gente poder selecionar aqui os nossos personagens e aí, como eu sempre faço nesses vídeos de brutalities, tá? eu vou selecionar aqui o personagem primeiro, vamos lá a nossa cobaia de sempre, o Reptile porque ele tem o sangue verde e tal, YouTube, vocês estão ligados aí como é que é o esquema então, vamos lá, selecionar aqui a Camel bacana, pode ser esse cenário aqui mesmo de Sum 2, já era é isso meus amigos, como eu tava dizendo, como eu sempre faço nesses vídeos de brutalities a gente vai passar por cada um deles aqui vendo em detalhes o que deve ser feito pra poder ativar cada uma dessas finalizações então, vamos lá, eu vou fazer um pequeno corte aqui e a gente começa pelo do gancho, que é o padrão beleza minha gente, bora lá efetuar o primeiro brutality do nosso querido Ermac pum, tome-lhe gancho aí, Reptulio, meu querido tadinho, eu não gosto de fazer isso com Reptile, mas o YouTube não me deixa escolha beleza, esse é o primeiro brutality do personagem agora eu vou fazer mais um corte aqui pra gente poder conferir os únicos que a gente desbloqueia lá nos níveis de maestria dele simbora então minha gente, ó, conferindo aqui o primeiro brutality do nosso querido Ermac além do gancho que a gente acabou de fazer, né é o agarrão pra trás do personagem a gente vai apertar L1, bem próximo aí do oponente e apertar 3 pra baixo, como vocês podem ver ali, né, no canto inferior direito no caso aqui, ao invés de apertar só 3 pra baixo fica apertando pra baixo um monte de vezes quando eu efetou o agarrão pra poder ativar esta brutalidade então, bora conferir pum, pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo ô, louco nossa senhora caraca, contorceu o bicho todo você agora é do coletivo eu não tinha visto esse, cara bem da hora bem da hora esse brutality essa contorcida aí eu não lembro se ele faz isso em outros jogos e tudo mas beleza vamos lá, fazer mais um corte aqui pra gente seguir pro próximo brutality bora ver aqui agora o terceiro brutality do nosso querido Ermac é uma string que ele faz, ó, que é o 2, 1 e aí a gente faz 1, 3, né, ao mesmo tempo aqui no caso, triângulo, quadrado, depois quadrado e x juntos, tá aquela stringzinha ali que a gente já tá acostumado também é uma das padrão que ele utiliza ali, muito boa pra combo, diga-se de passagem pra finalização de combo então a gente vai fazer essa string aqui e no momento que a gente efetuá-la a gente tem que segurar pra baixo durante a execução dela pra poder ativar essa brutalidade então vamos ver pum, pum aí, ó meu Deus do céu ai nossa, eu tinha visto essa daí, cara acho, no Twitter isso aí faz uma referência a uma finalização dele dos jogos antigos não faz, pessoal? pelo que eu bem me lembro eu lembro que o Noob tinha uma parada dessa que ele fazia a sombra dele e aí cada um pegava numa perna do boneco começava a puxar e dava essa rachadura do meio ali, por assim dizer, né mas da hora, cara da hora esse brutalidade do personagem bora lá dar mais um cortezinho aqui pra gente poder seguir para o próximo bora conferir aqui a finalização seguinte, meus amigos depois dessa daqui da string, ó nós temos essa que é o trás, frente e triângulo bons velhos tempos e quando a gente efetuar esse golpe a gente deve segurar triângulo durante toda a execução dele o último golpe deve ser atrás de você que no caso é esse ali que eles estão mostrando pra gente poder efetuar então, vamos lá dar essa conferida qualquer distância se eu não me engano segurou aí, ó segurei triângulo ahá esse é o que eles mostraram pra gente lá no Combatcast que faz referência ali a uma fatalidade dele lá do Ultimate Mortal Kombat 3 que é clássica pra caramba e muito boa diga-se de passagem muito legal bem fácil de executar também e é isso bora lá pro próximo Brutalite meus amigos seguindo aqui com a próxima minha gente vamos lá tá terminando nós temos essa daqui chamada Fuga da Alma que a gente faz o trás, frente X ou trás, frente 3 e tal e nos detalhes aqui durante a execução desse golpe a gente deve segurar pra baixo o último golpe deve ser Grito das Almas que é aquele que ele abaixa e sai aquele monte de almas pra poder jogar o cara pra cima, né então, bora conferir tem que segurar pra baixo durante a execução dele se embora nossa senhora ó, o espírito do cara indo embora, mano a alma dele rapaz deu aquela explodidinha básica ali a alma do cara saiu fora e ficou só o restinho do corpo tá bom vamos lá pro próximo Brutalite e último também do Ermac meus amigos e agora o último Brutalite do personagem galera, ó nós temos aqui o golpe trás frente e quadrado trás frente 1 no caso, né que é aquela explosão de energia que ele faz com as duas mãos e aí quando efetuarmos esse golpe nós devemos segurar pra baixo durante toda sua execução e o último golpe deve ser o soco espiritual que é isso que eu acabei de descrever aqui pra vocês né então vamos lá pum ué eu lembro disso mano esse esse Brutalite dele é um Fatality que ele tem no MK9 é no MK9 pô deixa aqui embaixo nos comentários pessoal porque realmente eu tô me lembrando aqui que ele tem uma finalização dessa se eu não tô lembrado em qual MK é mas caramba mano muito da hora muito da hora muito legal mesmo os Brutalites do Ermac no geral todos são legais muito legal mesmo assim o que eles fizeram o personagem e antes da gente finalizar bora dar uma conferida aqui no segundo Fatality do personagem que nós já desbloqueamos também e eu vou aproveitar pra poder mostrar pra vocês também como é que vocês fazem ele entendeu o comando porque se vocês souberem os comandos e poder executar o segundo Fatality vocês conseguem efetuá-lo não precisa necessariamente desbloquear ele no nível de maestria né então vamos lá deixa eu pegar aqui nosso querido Rapture tadinho sofre pra caramba mas fazer o que vamos lá festival de sundor aqui de novo pra gente poder fechar com chave de ouro esse videozinho aqui meus amigos colocar aqui sem tempo ó ali nós temos acho que a primeira finalização dele que a gente já viu e aí que tem a segunda ó que é o trás frente trás e triângulo numa distância média tá pessoal trás frente trás triângulo na distância média vamos ver beleza começou eu cheguei a ver ele no Twitter já tá e pra mim assim ele tem várias referências ali caramba rasgou o cara no meio ele tem várias referências essa fatalidade dele tipo essa questão da alma que ele tira do corpo do cara me lembrou muito Doutor Estranho naquele filme lá que ele tira o espírito do Homem-Aranha acho que é no filme do Homem-Aranha mesmo que ele faz isso e essa bocona que ele faz também me lembra muito o pessoal até no grupo dos subs comentou sobre isso também né o Imhotep do filme da múmia bem antigão e tudo mais que ele abre aquele bocão e tudo então várias referências aí cara muito legal eu curti esse Fatality tá eu acho que eles poderiam ter sido mais criativos nessas finalizações do nosso querido Ermac mas nesse sentido aqui cara eu curti sabe então agora eu quero muito saber pessoal o que vocês acharam de todas as finalizações do Ermac aí os Brutalities e também o segundo Fatality espero que vocês tenham curtido esse videozinho deixa aqui embaixo nos comentários agora as suas opiniões eu vou adorar ver de cada um e novamente não se esqueçam do likezão se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão pra todos vocês aí pessoal até mais e fuemos meus amigos